Pelo menos 16 pessoas morreram e outras 7 ficaram feridas neste domingo, quando um ônibus de forma repentina pegou fogo em Lima, capital do Peru. O incêndio aconteceu por volta das 7h30 da noite em um coletivo que estava na estação rodoviária e se preparava para cobrir a rota entre Lima e Chiclaio. Segundo testemunhas, quando estava próximo de deixar o local, o ônibus começou a pegar fogo na parte traseira onde fica o motor e rapidamente as chamas tomaram todo o veículo. A maioria das vítimas morreu no primeiro andar do ônibus ao tentar fugir e apenas alguns passageiros conseguiram escapar pelas janelas laterais. O segundo andar do veículo ficou completamente destruído. O fogo foi controlado pelos bombeiros, que enviaram 8 unidades até o terminal de ônibus de Fiore, uma rodoviária informal que funciona em frente ao terminal norte. As autoridades ainda não conseguiram encontrar o motorista do ônibus, já que a porta da cabine estava aberta.